O Skaff chegou, chegou pra te falar o que ninguém te falou, o Skaff chegou, chegou pra te contar o que ninguém te contou, preste atenção nesse cara, o que ele fala não se joga fora não. O volume de travessia aqui é dos maiores do mundo, por isso que é um absurdo até hoje, só promessas e nada de túnel. Primeiro era história de ponte, depois virou túnel, mas o correto é que pode ser o túnel e tem que ser um preço correto, porque o projeto do túnel que é anunciado começou com 1 bilhão e 300, já está em 3,200. No meu governo não tem essas variações não, que tiver que custar 1 bilhão, é 1 bilhão, não vai ser 2, nem 1 em 300, nem 1 em 100. Então o que nós precisamos é realizar essa obra e fazer com que essas pessoas que precisam atravessar em Santos Guarujá tenham a segurança e o conforto de um túnel. Eu farei isso durante o meu mandato. Agora existe um outro caminho e é você quem manda, está na sua mão. O escape chegou, chegou pra te falar o que ninguém te falou. O escape chegou, chegou pra te contar o que ninguém te contou. Vou construir dois novos anos, ambulatórios de especialidade aqui na Baixada Santista, um em Guarujá, outro em São Vicente e um novo hospital. Então nós vamos procurar aqui o hospital, os estivadores também, que não acaba nunca essa repórmula. Como governador eu vou fazer com que as coisas realmente aconteçam. Pouca conversa, pouca promessa e muita realização. É isso que me estimula ser candidato para governador de São Paulo. O escape conhece São Paulo, escape sabe tomar decisão, escape sabe que o maior problema... Eu tenho certeza que aqueles que nos devem 4 anos não irão se arrepender, porque a nossa intenção é boa e a gente sabe fazer, a gente sabe realizar as coisas. A gente não está acostumado a ficar no papel, a gente está acostumado a tirar as coisas do papel e fazer virar realidade. E a todos os estados em São Paulo e a todas as senhoras e senhores que estão aqui com tanto carinho. Aos nossos alunos do Senai, aos professores, aos instrutores, enfim, a todos vocês. De coração, muito obrigado e vamos à vitória. Um abraço a todos vocês. Um abraço a todos vocês.